Estão a seguir este direto por todo o mundo. A partida está prestes a começar. Então hoje temos aqui o Corinthians contra Internacional. Estão com Pedro Souza ao meu lado para dar voz à análise do jogo. Tenho o Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, grande ambiente, espetáculos, bancadas, grandes jogadores em campo. Pode acontecer o golo. Anderson procurou alguém mais adiante. Vitinho. Passa muito perigoso. Passa interceptado. Faltou um bocadinho assim e a bola tinha chegado de redondinho aos pés dele. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Ganha na raça e quase faz golo. Anderson. Bola muito perigosa a pedir a esparcação. Anderson faz uma entrada à margem de lei. Wagner. E vai-se embora o perigo. Wagner. E vai-se embora o perigo. O Corinthians continua com o ficha em branco no que toca. E sofre falta. Anderson. Anderson. Vitinho. Joga a rasteira para as costas dos defesas. O Internacional inaugura o marcador. A bola entra na gafeta. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde arrematar. Está desfeito o empate. É 1 a 0. É sempre bom embarcar primeiro. Mas estes minutos a seguir ao gol também são muito importantes. Não consegue fazer o passo em rasgar. Senão muito bem a jogada na cabeça. Mas no momento de executar, falta a qualidade. A jogada volta. A estaca 0. Grande demonstração da posse de bola. Newton. Vai ser ali o lançamento. Recebe o passe longo. Wagner. Bola fora é lançamento. Sai para o flanco. Não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe. Vitinho. Coloca a bola por cima no espaço. Wagner. Lance junto à bandeirola. Vai sair o cruzamento. O guarda-rentes respira de alívio. O guarda-rentes respira de alívio. Vem acima lá do livre. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber do Costas para a baleza. e depois não o deixou virar para arrematar. Anderson. Vão tentar construir mais atrás. Coloca a bola na direção do ataque. Elias foi mais... Soa o apito à falta. Grande defesa. Tenta colocar nas costas dos médios. E a bola vai para diante. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. Manda um chutão lá para a frente. Corta o passe. Wagner. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Tentam armar o jogo a partir de trás. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido o jogo com um ritmo muito elevado. Calcula que estejam ansiosos por descansar. Não me parece que a equipa necessite de grandes substituições no segundo tempo. Precisa é de ser mais oportuna na altura do remate. Precisa ter mais cabeça fria para concretizar as oportunidades. O Corinthians fez uma primeira parte de mamemória. Será que vão recuperar agora? Tenta isolar o colega. Passa em profundidade. Esticou bem a perna e ganhou a bola. Nilton. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Wagner. E tenta variar o jogo. Isola o colega com este passe. Cruza para o segundo poste. Muito pobrezinha esplorzamento. Anderson. Bata em profundidade. Passa a jogar. Pode ser perigoso. Interceta ao passe. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Houve falta ali. Houve falta ali. Entramos na última meia hora do jogo O Corinthians O árbitro assinala falta Ele vai sozinho Tenta abrir uma brecha na defesa Joga-se na extremidade do campo Iago estava alerta para o perigo A bola até parecia mais redonda Um pontapé de canto sem imaginação Faz um passo curto Passo para trás Tinha tudo para fazer melhor Pouca qualidade neste cruzamento Excelente passo picado Elias avança a todo o gás pela esquerda Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Estão os jogadores junto ao lateral Pronto para entrar A substituição vai acontecer em breve Aquela bola vai para a zona central O defesa põe um ponto final Neste ataque Elias E é falta Cruzou pelo posto mais distante Estava lá para rechaçar o perigo De novo Muito sólida esta defesa Bola em Alex Nilton Vitinho Bola no espaço É perigoso Excelente combinação Recebe a bola e pode criar perigo O jogo está mesmo a acabar Mas a equipa vai tentar mais uma vez Chegar ao gol Deslizou para fazer o corte Excelente entrada de carrinho Anderson O Corinthians Luta para não entrar em desespero Sim, agora é tarde demais Depois de termos de uns cometidos Falta a anima à equipa Tenta isolar o colega Passo longo lá para a frente Achou que podia fazer tudo sozinho Muita raça neste lance Joga para trás Para o bar de redes Olhem Alex Vitinho Olhem Alex Anderson Vitinho Já assinou uma assistência Neste jogo Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola Capítulo final Termina o jogo E os treinadores Cumprimentam-se A defesa esteve simplesmente impecável Só permitido que um remate A outro passasse O mesmo não se pode dizer Dos pontos de lança Lisboa